Inundação ou BSA é um risco de naturalidade, não é que acontece em um processo de natureza, não é que temos a causa de contribuição na atividade humana, não é que temos que estudar o Instituto Petróleo no Zoologia e o fator Rua Macafeta em inundação de Dili, e também o fator natureza, são metrologia climática, geomorfologia, geologia, hidrogeologia, e também o fator desenvolvimento da cidade Dili, são infraestrutura no densidade populacional, não é que ocupa Raimã Muxira, onde há a residência da cidade de Nelaran. Hárei húsi geomorfologia, húsi parte norte de Dili, húsi becora to ihatacitolu, domina liu o Raiteto, húsi parte leste no sul, composto húsi foco no o inclinação, rai lolon, com média liu de grau neen nulo, nu nee, vai nirei a tempura, e a parte foco nian liu liu, foco lolon o inclinação nebebote, u também se esulin, o fácil vafat in ebeteto. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, o governo mostra a política de que temos esgoto no treinagem Sira-ne-B, naquilo que o reino foi, não constrói esgoto Sira-no-Capacidade de Simo Benatón. Agora, o governo consegue acumular o volume. Agora, a situação é que os habitantes de Sira-ne-B é a sua capital, sentem ameaçados. Também dizem que a Sira-ne-B é a sua barragem, e que a Sira-ne-B é a sua maior parte da Sira-ne-B. A Sira-ne-B é a sua barragem, mas a gente tem que ser um problema. A gente tem que ser um problema. No Instituto Metrologia e Geofísica, no Sira-ne-B, tem um impacto sobre o fenómeno de Sira-ne-B. Há um período de março 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 de março. No Sira-ne-B é a alvo de uma média normal. Acompanha a Aninho Velocidade e Bot, no resulta Rai Halai e o território Larrantómago. Semana letra Sauna-ne-B . Sãoadas treinadas nas últimas korkas de março de março mínimo. Nenão a gente tem que minimizar a desastres whenever around. Depois, nós temos que ser cuidadosos para que o governo seja muito bom, então não é perigoso, não é perigoso, não é perigoso, não é perigoso, não é perigoso. Se o suco cai com ele, Hipólito Marques não considera o suco. O risco da inundação, pronto a recuperar o governo, o deboca a solução. O problema da inundação sempre acontece. Nós colaboramos com o Estado, com os líderes comunitários, e todos concordam com o Fátima. Eu, em 42 ou 43 anos, saímos com o Fátima. Eu, em 5 anos, falamos com o Fátima. Eu, em 5 anos, falamos com o Fátima. Eu, em 6 anos, falamos com o Fátima. Eu, em 6 anos, falamos com o Fátima. Eu, em 6 anos, falamos com o Fátima. O Estado é muito bom. Não é entregue para o Estado, não é tempo. O ato resolvem na cidade. Equipa técnica e o inter-ministerial se apresentam a levantamento dados para a comunidade. Mas o que é o área de risco, se a capital dele, ter o decreto ministerial número 12 no resenhar, que aprova o Conselho-Ministro. A. alongada risco, quando o hospital vem na cidade pode ter uma redução. A. 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 Então, a gente tem que assegurar que o túnel pode ir para a Maliwana e canalizar bem e desviar para a Maliwana para a Maliwana. Mas, antes disso, quando a gente tem a construção, em primeiro lugar, a gente tem que ir para a economia social. E então, a gente tem que ir para a Maliwana que tem que ir para a Maliwana. Após a Maliwana, a gente tem que ir para a Maliwana. E aí está a lançamento do grupo interministratio. DesPAIO e o primeiro-ministro número 34, em 2019. E a construção, quando há a rua, tem que alohar o reassentamento da população. A população, há cerca de setenta a cem famílias que a gente tem que deslocar. Problema social. Então, o grupo agora é o terreno. Começou a rua, o Beto, o Homem Central, agora se deslocou na parte do Oeste. Ele está subindo no túnel. Agora, problema muito é que a gente tem um centro, onde a gente tem um centro, acima de chuva. A gente temAforda do departamento, que é muito consciência, que é um trabalho. Problema muito é que a gente tem que pensar em grupo, O vice-ministro de Obras Públicas, Nicolau Lino Freitas, reconhece que o problema não é sério, não precisa dar atenção. O governo anterior, o sexto governo, o quinto governo, a política, a política, a programação, a���atória da Liliu Ramouzuna, Adriana Drainitz Masterplan. Adriana Drainitz Masterplan é o nosso trabalho, que é técnico interministerial, envolvimento no espaço do Ministério das Obras Públicas, através da direção de agro e saneamento. E o nosso trabalho é o curso de agricultura, PNTL, terras e propriedades, administração estatal, se o levantamento de dados, ele vai fazer o Drainage Master Plan, identificar a área se o risco, o desenvolvimento do sistema de Drainage, ele vai desenvolver no tempo UDAM, ele vai afetar. Agora, estamos fazendo o levantamento de dados, quando os dados estão fazendo o concurso, o orçamento financeiro, o MCC, o Americano, o Sampara, o Sistema, o Drainage e a cidade dele. Ele vai esforçar o governo. Além do governo, ele vai esforçar através do Ministério do Plano e Ordenamento do Território. Ele vai fazer o plano e a lei complementar a Cira. Ele vai fazer a comunidade da Cira-Labele-Hela e a Forrolete, e ele vai fazer o projeto. Então, o Ministério do Plano e Ordenamento do Território, o Conselho do Ministro, ele vai fazer a aprovação. Ele vai fazer a fiscalização, ele vai mudar para a comunidade de Caricela. Tem a comunidade que deve fazer o trabalho e a lei da Cira-Labele-Hela-Labele-Hela. Para a comunidade de Caricela, ele vai fazer o cargo e a coordenação do Ministério do Território, o Ministério do Território e a Administração Estatal. A gente vai fazer o trabalho e a comunidade de Cira-Labele-Hela construindo o elemento e o processo é para o risco. A realidade é a cidade de Linian. Não mostra a ocupação da população em Hedili. O governo precisa aplicar a lei de ordenamento do território. Não desenvolve a lei de uma cria para a construção de uma privada no edifício público cria, não leva a usar a cria e a cidade de Linian. Além de construir o sistema de drenagem principal em Hedili, a tubula acumula bem cria e mais russa e fogo no valeta cria e a cidade. Não é, deve ter a auto e renda a toda hora. Vai gerar a construção de uma edifício público. Residencia. Luz a nosso supermercado cria. Precisa construirmos 3D-Dreinagem de Lígia de Reita-Hobaleta principal cria. Não é, deve ter a construção de um trabalho cercado para a estrada laran. Cidadãos de Bediac. Precisa ter a consciência. Não tem que ter a revolução mental banear. Hoje há a mudança. A grande ciência de ver. Não é, deve ter a construção de uma cria e de uma cria. Então, um matem que foi espaço e deba-bê, onde suli não absorve-bá. Nune, se dá-de-dil e-bele-fura lhe o tan e-ha futuro. Abraão Amaral, Zayme dos Santos. Ziamen.